Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui ao longo do dia pra trazer mais conteúdo. Como vocês sabem, aqui no 3 pontos sempre são 5, 4 conteúdos por dia. Você, torcedor do Atlético, ah, não tem jogo, mas você aqui tem conteúdo. Você aqui pode falar de Atlético, você aqui pode consumir Atlético. Seja você do Brasil, seja você de fora do Brasil, se você estiver assistindo esse vídeo de outro país, comenta aqui, tô nos Estados Unidos, tô na Índia, tô em Marrocos, é muito legal saber onde a gente tá chegando. E como vocês sabem, a gente tá chegando também a 10 mil inscritos, então peço, se inscrevam no canal, deixem like no vídeo, comentem aqui no canal também, muito importante, compartilhem o vídeo com os amigos. É essencial, essencial a ajuda de vocês. Mas vamos falar sobre um tema que eu acho interessante, cara, que é sobre reconstruir ou construir, sabe? O Atlético passou a temporada passada muito falando sobre reconstrução, né? Que era uma temporada de reconstrução, que o Atlético ia começar a pegar jogadores, promover jogadores, desenvolver jogadores desse novo ciclo. E eu fiquei pensando nessa parada, cara, eu tenho estudado muito sobre o Atlético, vendo entrevistas dos anos anteriores e tudo mais. O Atlético deve reconstruir 2019, 2018? Ou deve construir 2020, 2021, 2022? Porque tem diferença. Tem diferença. Eu acho que algo que atrapalhou muito o Atlético na última temporada, atrapalhou muito, 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 muito mesmo, foi uma certa necessidade de repetir o jogo, repetir fundamentos, repetir comportamentos das temporadas de 2018 e 2019, sendo que tinha um elenco diferente, um elenco incompatível com aquele estilo de jogo. E ficou nessa pressão, pô, mas o time de 2018 e 2019 jogava assim, ah, mas o time de 2018 e 2019... Cara, vamos ser sinceros aqui, o que passou, passou. O que passou, passou. O time de 2018 e 2019 era muito bom, o time de 2020 é bom, pode vir a ser muito bom, 2020 e 2021, mas contextos diferentes, momentos diferentes, tanto do Atlético quanto do futebol brasileiro, situação completamente diferente. Então, eu acho que essa ânsia por reconstruir, essa ânsia por... Ai, o Babner tem que ser o novo Renan Lodi, o Kaiser tem que ser o novo Marco Ruben, o Bruno Guimarães tem que ter como seu sucessor o Eric, o Antônio Oliveira vai ser o novo Thiago Lunes, gente? Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, o Atlético pode querer reconstruir uma grande relação com a torcida, pode querer reconstruir um bom jogo ofensivo e usar como exemplo. Mas não como fixação, como obsessão, como em alguns momentos foi, sabe? Eu acho que em alguns momentos, cara, eu entendo toda idolatria possível. Mas já teve jogo aqui que eu fiz pré-jogo e pós-jogo, e tinha mais gente interessada na atuação do Bruno Guimarães no Leão, pô. Sabe? Então, acho que vai ser muito legal virar a página. Essa questão de reconstrução pode seguir outros caminhos, mas não é pra reconstruir o futebol ou reconstruir a equipe. É pra reconstruir, talvez, um comportamento ofensivo. Reconstruir, talvez, a relação com a torcida, uma relação muito sinérgica em vários momentos. Mas o Atlético tem muita coisa pra construir. Aí sim, aí sim, o Atlético tem muita coisa pra construir. Construir uma boa transição do time de aspirantes dessa temporada pro time profissional, sabe? Como é que vai ser a transição de Lompatrick, de Edu, de Raimard, de Mingote, de Jajá, sabe? De Deiner, de Matheus Anjos. Eu acho que a partir daí dá pra ter uma construção foda. Uma construção dessa junção dos times. Ah, tem uma necessidade aqui na lateral esquerda. Toma, Raimard. Tem uma necessidade aqui na zaga. Toma, Lompatrick. Tem uma necessidade aqui no ataque. Toma, Mingote. Tem uma necessidade no meio campo. Toma, Cauã. Sabe? Isso seria uma construção foda. Uma construção que eu não lembro quem foi. Mais uma vez, eu... Não sei se foi no canal, no Twitter, que eu pesquisei o seguinte. Eu perguntei o seguinte. Eu queria saber, opinião da torcida, qual é a real mudança de patamar do clube? E falaram ser autossustentável. E eu achei, porra, uma resposta muito boa. Eu queria ter pensado nessa resposta antes, inclusive. Eu acho que construir essa autossustentabilidade é ser foda. Algo para o Atlético. Algo para a gente construir. Construir um meio campo que fique mais com a bola. Sabe? Ações de jogo que permitam que o nosso meio campo fique mais com a bola. E não vai ter Bruno, não vai ter Veiga, não vai ter Lúcio, não vai ter Christian, vai ter Eric, vai ter... Porra, Canezinho, vai ter Richard. Sabe? Está sendo construído algo novo. 2018, 2019, está ali. Está no fim da rua, como algo histórico. Que você pode passar ali de carro e vai olhar e vai sentir orgulho. Imagina você é dono de uma empreiteira. Sei que ser dono de empreiteira no Brasil não é um bom senão, mas imagina. Você constrói um condomínio foda. Você constrói um condomínio foda. Está ligado? Aquele condomínio ali, você vai passar por ele todos os dias. Vai ver ali a piscina. Vai ver as coberturas. Vai ver o design moderno. Sabe? Mas você não vai quebrar ele para reconstruir. Ou construir um condomínio igual em outro lugar. Não. Você pode pegar algumas estratégias. Pô, eu fiz a piscina dessa maneira. A gente pode se inspirar em algum ponto. Eu fiz o playground das crianças dessa maneira. Contratei esse fornecedor, sabe? Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. Mas voltando o que o Atlético pode construir. Acho que esse meio campo pode ser um meio campo que seja mais propício a mais momentos do jogo. Ah, joga bem de maneira reativa, mas joga bem de maneira propositiva. Sabe ficar com a bola no ataque, mas também sabe ser time de contra-ataque. Então, ver os jogadores com características diferentes. Matheus, Cauã. Dar uma sequência para o Canezinho. Sabe? Para construir também uma maneira de atacar mais eficiente. Eu tenho discutido muito sobre o Pedrinho nas redes sociais, né? Eu gosto muito do Pedrinho, enfim. Criar uma relação boa com pessoas próximas a ele. E a gente fica debatendo sobre o Pedrinho. E muita gente critica, né? E eu fico falando. Cara, o Atlético não teve um setor ofensivo eficiente em 70% do campeonato. Tirando os momentos que jogou o Nicão, o Kaiser e o Carlos Eduardo, o Atlético não foi eficiente ofensivamente. Aí o Bissoli não rendeu. Aí o Pedrinho não rendeu. Aí o Fabinho não rendeu. Porra! É culpa do sistema, do contexto ou culpa desses jovens jogadores que estão tendo sua primeira oportunidade no profissional? É querer se enganar muito ou acreditar que é culpa dos jogadores? Desculpa, mas é se enganar? Muito! Então, acho que o Atlético tem coisa para construir. Tem coisa para construir com o seu treinador. Um esquema de jogo eficiente. Mudanças táticas. Uma boa relação com o treinador. Tem muita coisa para reconstruir. Para a gente ficar olhando para o passado. Então, o condomínio, a construção que foi feita nunca vai ser apagada. E elevou o nível do Atlético. Imagina, voltando lá o papo do engenheiro. Você é um cara visto de maneira completamente diferente no mercado agora. Mas passou. Você não quer viver só de um trabalho. Você não quer viver só de um grande time. Não que o Atlético só viva de um grande time. Mas eu tenho a teoria, assim. Por que o Vasco está nessa situação? Por que o Botafogo está nessa situação? Por que o Cruzeiro está nessa situação? Até mesmo o Curitiba está nessa situação. Curitiba falou muito de 85. O Cruzeiro acho que é um tema à parte. Porque houve roubo. O Botafogo falou muito da década de 60. O Vasco fixou ali em 2000. Principalmente na área política com o Veranda. Então olharam muito para trás. Não olharam para frente. Então sempre vou provocar você, inscrito do canal. Olhar para frente. Olhar para o futuro. Cara, eu vou ser sincero. Vou escalar o time aqui rapidinho. Santos, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner. Porra, Eric, Christian, Canezinho, Cadu, Nicão e Kaiser. É um baita time. É um baita time. Começa a temporada com os jogadores mais prontos. A moral mais em dia. Coletivo mais apurado. E lembrando. Muita gente considera a temporada da Atlético de 2020 barra 2021 ruim. Mas se a gente ficou fora da Libertadores por um ponto. Pré-Libertadores, obviamente. Galera, não esquece de 2016 até hoje. 2016 o Atlético não disputou Libertadores. Não disputou Supercopa. Foi campeão paranaense. E chegou na pré-Libertadores. O Atlético disputou Libertadores esse ano. O Atlético disputou Supercopa. O Atlético foi campeão paranaense. E ficou fora por um ponto. Sabe? Então é muito bom a gente perceber a mudança de patamar. Como a torcida não aceita o mesmo. Mas é muito foda a gente perceber também o seguinte. Tem alguma coisa boa nascendo. Tem uma construção aí ressurgindo. Sabe? Por isso que quando entra um Jadson eu fico puto. Porque interrompe essa construção de cada unicão e Kaiser na frente. Quando tem uma mudança tática eu fico puto. Porque é o início de um processo. Vai demorar muito ainda. Para essas coisas realmente forem construídas de vez. Sabe? E é o que eu tento passar para vocês. Vamos com calma. Que a gente vai chegar lá. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós. Beijo.